TROCADALHO Eu acabei de ver o filme, fui ver o filme segunda-feira à noite e já são terça-feira de madrugada, acabei de chegar em casa Nossa, esse filme tem todos os sentimentos possíveis que você possa imaginar O Wolverine, nossa, você vê o cansaço nele, ele tá fudido, tossindo pra caramba, sabe? A porra da Adamantium não mais faz parte dele, ele não tem mais os poderes, ele se regenera como antes Você sente o sofrimento dele Você vê o Professor Xavier tudo gagué, tipo, parecendo o Barbosa, né? Vai babão, vai babão, nossa, tem hora que brincadeira se falar, quando falaram que, nossa, os dois merecem indicação lógica Quando você vê o filme, você vê que os caras interpretaram muito Esse filme, nossa, é daqueles que você sai do cinema e quer dar soco em todo mundo De pontapé, soco na cara, cotovelada, agarrafada na cabeça Porque esse filme é muito foda, as cenas de perseguições com o carro Tudo que você possa imaginar, é pior que ser um filme em 2049, se eu não me engano A história se passa nessa época, né? E tudo que vivemos hoje, né? Tipo, você vê caminhões andando pela estrada que são automáticos, né? Com drones, não tem motorista, né? São carros inteligentes Você vê problemas de fronteira em Estados Unidos e México Tudo que vivemos hoje tem no filme sendo representado no futuro, né? A X-23, né? A garotinha, a garota não fala nada, boa parte do filme, né? Falando de spoilers, né? Já tá no título do vídeo, então tem spoilers nessa merda Nossa, quando ela vira, você vê a primeira vez ela lutando Nossa Que cena de luta com ela, com o Wolverine junto E pra mim o grande diferencial desse filme, a grande surpresa que, se você não viu, você tem que ver É que temos dois Wolverines no filme, o Rick Jagman Ele simplesmente é o Logan e tem um X-23, um X-22, um X-24, não sei qual que é o número Mas tem a versão clone, ou seja, o Wolverine, né? O ator, né? Sem barba e com cabelinho curto E no momento que acontece essa cena aqui, você vê que, nossa, ele tá diferente Eu pensei que era um sonho, um delírio, alguma coisa E tudo vai acontecendo e você vê que é verdade, caramba, que porra é essa? Aí você descobre que o cara é um clone do Wolverine, né? Assim como a X-23, né? Que tem células dele Você fica perdidaço Nossa, esse filme na ação, na história O que o Deadpool foi legal, mas sem as piadinhas, esse foi sério, sabe? Um filme muito sério e termina de você perder o teu coração Não vou falar o final do filme e tudo mais, né? É semi-spoiler, vamos dizer assim, né? Mas esse filme é aquele que se você não viu, você tá perdendo Você tem que ver no cinema que são duas horas e meia de filme, né? Ele é um pouquinho... não que é um pouco demorado Mas você pensa que você quer mais, né? Quando acaba o filme, você quer continuar E infelizmente o filme acaba Como eu já sabia, né? Não tem cena pós-crédito Pode tirar sua bunda da cadeira Porque até você fica com o pé atrás, né? Fico ou não fico Mas não tem cena pós-crédito, né? E o que vocês viram? O filme não viram? O que acharam? Comente aí, né? Diga pra mim Se acharam, né? Pra mim trocadar, né? E obrigado E queria dizer uma coisa, Fox Obrigado por esse filme E de alguma forma convença o Rick Jackman a fazer mais um filme Nem que seja com Deadpool Seja no passado, mas... Faça isso Gostou do vídeo? Faça que nem a Kuwait E dê um like E veja o recado dos nossos amiguinhos Papo vai ser reto, vai ser dado agora pra vocês Se inscreve aqui no canal do... Trocadalho 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 pra casa já Aí galera, se inscreve lá no canal desse arrombado baixinho aqui, ó Trocadalho o nome dele Trocadalho, você ganhou meu respeito quando você citou Hermes e Renato Quem não conhece Hermes e Renato, gente, por favor, né? Vocês precisam aprender a gostar mais de batata e mais de estudar Trocadalho Que vendeja